Fala galera, a primeira coisa que você faz é deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação para ficar informado de tudo que a gente lança aqui no Mundo da Bola e compartilhe esse link para os seus amigos. E a notícia é a seguinte, Dominec Torrente é o novo técnico do Flamengo, o nome foi confirmado agora há pouco. Entre algumas coisas importantes a respeito do futuro, ou do próximo treinador do Flamengo, o Dominec Torrente tem 58 anos, até pouco tempo era técnico do New York City Futebol Clube. Grande parte da carreira dele foi próximo a Pepe Guardiola, indubitavelmente um dos maiores técnicos da atualidade. Ele foi auxiliar do Guardiola por 11 anos consecutivos. Ele e o Mikkel Arteta, que agora é técnico do Arsenal, dividiram a posição como auxiliar durante alguns anos. O Arteta era a pessoa mais próxima com relação à parte estratégica, tática, e o Dominec Torrente era o cara que aplicava o treino. A gente, na semana passada, gravou um especial aqui no Mundo na Bola, para o Tática Futebol Clube, falando aí da parte tática do Torrente. Dá uma olhada como ele montava aí o time do New York City. Mesa tática, tá aí a mesa tática. O que a gente fez? Eu queria, inclusive, agradecer ao nosso amigo Igor Moura. O Igor Moura que nos deu aí algumas indicações, aonde a gente poderia assistir alguns vídeos dos jogos do New York City. E a gente desenvolveu essa mesa tática, aumentou essa mesa tática, graças à participação do nosso grande amigo aqui do canal, o Igor Moura. Obrigado, parceiro. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue ver por aqui. A estrutura original do Dominec Torran é o 4-1-4-1. Gosta de jogar no 4-1-4-1. Se a gente vê o desenvolvimento da jogada, é um time que joga em bloco, né? Um time que participa em bloco, gosta de se movimentar em bloco, sempre no 4-1-4-1, com o volante aqui sendo o responsável pela distribuição de bola. É o carimbador, né? Como a gente chamava antigamente. Recebe a bola, faz o passe. A bola, normalmente, passa por ele. A característica importante é o seguinte. A gente vai ver aqui. O Dominec Torran é um técnico ofensivo, tá? E pra fazer com que o time jogue de maneira ofensiva e tenha sete jogadores no campo de ataque, tem uma característica curiosa. Ele sempre mantém três jogadores na última linha defensiva. Então, por exemplo, no caso aqui, o time tá desenvolvendo o ataque pelo lado direito. Então, o lateral esquerdo compõe essa linha de marcação e libera o lateral pra fazer as subidas mais efetivas. E como o time desenvolve as jogadas através de triangulações, ou seja, se você olhar essa região aqui, você vai ver que os jogadores estão sempre muito próximos. O time não tem muitas viradas de jogo. As viradas, a bola muda de um lado pro outro através de triangulações. Então, tem essa triangulação daqui. Esse triângulo é muda. Você cria um outro triângulo no meio. A bola vai passando de pé em pé até chegar do outro lado. Não é um processo de virada rápida de jogo. Por quê? Por causa da estrutura organizacional do suporte defensivo. Se essa bola vira muito rápido, você deixa o lado direito descoberto. Então, inclusive, eu melhorei um pouco essa mesa tática comparado com o que a gente apresentou ontem no nosso comparativo entre os técnicos. Pude observar um pouco mais. E o mesmo acontece do outro lado. Ou seja, se a jogada começa pelo lado esquerdo, o lateral direito compõe a linha de marcação e o lateral esquerdo sobe, deixando novamente sete jogadores no campo ofensivo. Importante que isso não é uma situação ocasional. Você vê isso em quase todos os movimentos ofensivos do time do New York City. Sobem sete jogadores e ficam três atrás, sendo o terceiro jogador, ou seja, o cara que fica do lado dos zagueiros, o lateral do lado oposto onde a jogada está sendo construída. É o que acontece normalmente. Nesse exemplo aqui que você está vendo, esse jogador mais avançado aqui é o lateral. Eu fiz, ele gosta dos laterais avançando até a linha de fundo. Nesse caso, quando o time precisa recompor, voltar para a marcação, quando o lateral está lá na frente, o time recompõe de uma maneira um pouco diferente. Faz um balanço defensivo. Não no 4-1, 4-1, mas no 4-4-2. Por quê? Porque para voltar ao 4-4-1, o lateral teria que correr demais para voltar. Não daria tempo. E ele não gosta muito de fazer com que os meias fiquem lá atrás marcando. Então ele volta no 4-4-2 e depois ele faz uma girada. Ele corrige tudo e aí sim o time volta ao 4-1, 4-1. É só uma característica. Ou seja, a recomposição. A recomposição volta no momento de contra-ataque, no momento de ataque um pouco mais rápido do time adversário. volta no 4-4-2 ao invés do 4-1-4. 4-1-4-1, exatamente. Outra característica interessante é a marcação-pressão. A marcação-pressão que o torcedor do Flamengo já conhece. Quando o time resolve marcar no campo do adversário a saída de bola, ele marca no 4-3-3. Sobem três jogadores lá para marcar a saída de bola e o time desenvolve toda a estrutura de marcação-suppressão no 4-3-3, já conhecido aí dos torcedores do Flamengo. E quando volta, e quando a jogada se desenvolve mais calmamente, volta aí no tradicional 4-1-4-1. O time, a gente vai deixar passando aqui o balanço defensivo enquanto eu comento. Uma das questões características que é muito importante a respeito do Domenech Torran é que ele representa a escola do Guardiola, né? A escola da posse de bola, do jogo trabalhado, das movimentações e das triangulações, como era desde a época do Barcelona. E é o que a gente vê na estrutura do New York City. Uma das coisas que a gente precisa refletir a respeito, e agora entra a opinião, né? A minha opinião a respeito da possibilidade do Torran se tornar o técnico do Flamengo. É o seguinte, é a parte da experiência. Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, que o Torran é um conhecedor de futebol. É um conhecedor de futebol. E eu até vejo algumas características nele, que são diferentes do Guardiola. Essa que você vai ver aqui, eu vou aumentar na tela, que passou muito rápido na passagem original. Esse é o tradicional 4-1, 4-1, mas se o time é atacado e o time precisa marcar com mais eficiência, ele cria um bloco parecido com os blocos que o Simeone cria. Ele recua os volantes e aí ele joga com uma linha de 5, uma linha de 4 com o centroavante, o jogador mais avançado, fazendo pressão. Isso é uma característica que a gente não vê muito no time do Guardiola. Mas vê-se no time do New York City. A gente viu em algumas oportunidades, em um jogo que o time estava ganhando, precisou se defender, passou metade do segundo tempo jogando nessas características. Bom, galera, a questão é a seguinte. Nós não temos dúvida aqui que o Torrente tem conhecimento tático. Ficou 11 anos trabalhando com o Guardiola, é claro que acaba aprendendo. Há, sim, algum receio com relação à experiência. É muito diferente você ser o auxiliar, ou seja, há uma pessoa à frente de você ou acima de você na hierarquia do time, que dá as ordens, que decide e que tem a lida direta com os jogadores na questão do posicionamento, nas ordens, você faz isso, você faz aquilo. Então, é um passo enorme na carreira do Dominic Torrente. É uma aposta. É uma aposta porque não dá para ter certeza se ele tem condição, capital emocional para lidar com o time do tamanho do Flamengo, na posição que o Flamengo está hoje. A cobrança do Flamengo vai ser enorme. O técnico que acabou de sair do comando do Flamengo, o Jorge Jesus, ganhou tudo o que era possível no ano passado, exceção à Copa do Brasil. Então, há uma pressão muito grande e um técnico que tem pouca experiência como sendo o míster, como sendo o gerente máximo dessa companhia. Então, há esse receio. Por outro lado, há algumas coisas muito boas. É um técnico que teve uma convivência muito grande com o técnico mais importante do mundo na atualidade, junto com o Jürgen Klopp, que é o Pepe Guardiola. Ou seja, há uma expectativa de que conhecimento tático ele tem, conhecimento do desenvolvimento de treinos ele também deve ter. Então, vai ser uma experiência interessante para o Flamengo. E eu estou positivo. Eu acho que o elenco do Flamengo permite esse tipo de aposta. Eu acho que o resultado pode ser bom. Esse foi aqui o Mundo na Bola, notícias rapidamente trazendo informação do Domenech Torrente, que é o novo técnico do Flamengo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. A gente se vê aqui no Mundo da Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. Um grande abraço. E aí, galera, deixe seu comentário, que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço.